Opa, tudo bom galera? O Liferac aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui novamente jogando Subnautica Below Zero Com essa bela vista aqui daquele cogumelo que a gente já explorou aqui A gente já vê em outros episódios pra cá E é o seguinte galera, eu tive uma mensagem Eu tava dando uma farmadinha em off aqui pra dar uma agilizada Nas construções e tudo mais E eu recebi uma mensagem aqui do nosso arquiteto Dizendo que ele localizou uma nova assinatura O local e ele nos mandou a localização E esse local fica exatamente embaixo aqui desse cogumelo Olha aí galera, tá aqui ó Artefato do arquiteto N6M Então é pra lá que a gente vai nesse episódio Vamos explorar Vamos ver se com esse artefato ele já vai nos dar uma localização nova Da outra peça Só falta mais uma hein galera Só mais uma pecinha Eu acho que a gente não vai conseguir entrar com o nosso C-Truck Mas eu vou indo solito aqui pra baixo Olha só que bacana hein galera Tem muita coisa... Ó tem peças aqui Nossa cara, tem lítio aqui ó Pra caralho Meu Deus velho Vamos pegar tudo aqui Os recursos que tiver Caramba hein Nossa velho que barulho hein Que barulho hein Ó tem rubi, lítio Muita coisa boa aqui Olha que legal Não sabia dessa hein Eu não sabia Ok, deixa eu recuperar um pouquinho do oxigênio aqui Porque eu já dei uma bela gastada né E vamos descer lá pra pegar o artefato né Na verdade não é pegar né A gente tem que escanear Com esses artefatos O arquiteto ele consegue Nos fornecer né Localizações Como as localizações das partes né Do corpo dele né Nossa tem muito recurso aqui velho Meu Deus Então tá ali o artefato galera Olha aí hein Tem muito diamante Tem muito recurso aqui ó Negócio nuclear Aqui ó Rubi Meu Deus mano Vamos pegar tudo aqui ó Esse local é de algum significado Seus dados vão ajudar na nossa busca Cadê Tá aqui galera Olha aí ó Tá aqui o artefato Então é isso aí galera Encontramos o artefato Vamos escaneá-lo né Artefato dos arquitetos E é isso aí galera Escaneamos Não veio mais nada aqui Ventilação, vapor, bom Não veio mais nada aqui Enfim Temos cubos E o que que é isso aqui galera Diamante Isso aqui é uma mina de diamante Os caras estavam minerando diamante aqui galera Que isso Ó E tem coisa aqui ó Tem minério de ouro aqui Pegamos titânio nesse Mais um cubo de íon Tem lítio aqui Nossa Vamos ficar rico aqui hein Caralho E é isso aí galera Tá aqui Mais um né Olha esse peixinho Que isso É isso aí galera Já localizamos aqui O artefato alienígena E agora galera O que que a gente vai fazer É A partir daquele mapa Que a gente tinha localizado Numa base da Altera Que a gente localizou Acho que no segundo episódio Da série É Eu consigo localizar Mais uma base da Altera Na neve É pra lá que a gente vai A gente vai explorar lá Ver o que que a gente Encontra lá galera Então eu vou mostrar Bem certinho A localização pra vocês Onde é que fica Só que eu vou primeiro Chegar até a minha base Voltar até a minha base Né Aqui a gente já explorou tudo Eu vou voltar lá Pra minha base E vou fazer o caminho De lá até a base da Altera Pra vocês verem A localização né Pra vocês explorarem Aí no game de vocês Então bora lá Voltar pra nossa casa Chegando lá Eu volto com vocês Bom galera Eu tava passando aqui Por um outro cogumelo Que é aquele maior né E eu decidi explorar Vamos ver o que que tem Lá embaixo Acho que tem coisa boa Lá embaixo Se eu não me engano galera Eu me lembro Quando eu jogava Quando eu jogava O Subnautical Below Zero Antes das atualizações Que ele teve Tinha coisas boas Lá embaixo Tem muito recurso Muito rubi Muita coisa boa Aqui tem Umas Umas Negócio vulcânico Aqui né Olha só que legal galera Então vamos dar Um rolê aqui Se eu não me engano Tem base Aqui embaixo Olha lá Aqui ó Ainda tem Só que agora Tá diferente Não tá igual Então olha só Que beleza Temos uma base Da Alterra Aqui embaixo Daquele cogumelo Grandão Que a gente explorou Aquele primeiro Que a gente vê Então de cara Aqui temos um PDE Abandonado Marguerite Meidas Log Olha aí galera Topzera Muito bem Vamos pausar aqui Porque é só balela Não tem muito Que ver aqui Temos um Databox Vamos ver o que Que vem aqui Cilindro Propulsor Que isso galera Cilindro Propulsor Vamos ver O que que é isso Cara Deixa eu abrir aqui Cilindro Propulsor Caramba hein galera Unidade de processamento Paralelo Ah isso aqui É o que a gente Começou Ah ó Cilindro Propulsor Usa oxigênio Para te dar Impulso De velocidade Olha que legal galera Isso Você ganha velocidade No nado Isso é ótimo Mais nada Que a gente pegar Não Nenhum fragmento Aqui temos um fragmento Da central térmica Mas isso aqui Eu acho que eu já escaneei Eu já tenho Inventário cheio Já foi E é isso aí galera Não temos mais nada Isso aqui a gente Já escaneou também Tudo certo Tudo beleza Não temos mais nada Aqui pra ver Então bora pra casa Deixa eu só ver se não tem mais Algum acesso escondido Aqui né De repente né Não não tem não Bora pra casa então Isso aqui que eu queria mostrar Pra vocês né Que tem uma base Misteriosa Aqui embaixo né E é isso aí Bora pra casa então É isso aí galera Tamo aqui na base Antes de a gente explorar Eu quero fazer a geladeira A gente desbloqueou a geladeira No último episódio E agora eu quero fabricar Uma geladeira né galera É mais do que justo né A gente fazer uma geladeirinha Então vamos colocar uma geladeira Bem aqui do lado Do meu armário Que é bonitinho Eu já tinha os recursos Olha que bacana galera Geladeira No jogo Que louco isso aqui galera Então eu posso muito bem Pegar aqui um 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 alimento que estraga Por exemplo O que que eu posso pegar Aqui galera Que já tá Até estragado aqui Ah isso aqui não estraga Bom bem no fim Vamos ter que pegar Essas plantas mesmo Tipo isso aqui Isso aqui não estraga também né Mas vamos aproveitar E comer né Pra preencher Nossa barra de Fome e saúde né É Isso aqui estraga galera Essas plantinhas aqui Então eu posso muito bem Pegar isso aqui Vamos pegar bastante aqui ó Beleza A gente vem aqui ó Tá vendo que ele estraga Ele tem uma barrinha aqui ó Então ele vai estragando Eu posso muito bem Passar aqui pra geladeira Olha que legal galera Isso aqui daí Não vai deixar estragar Muito louco isso aqui né galera Geladeira no jogo Que legal galera Então bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Deixa eu pegar O meu C-Truck né E vamos partir aqui Do LifePod né Pra vocês verem A localização da base né Deixa eu vir aqui Cadê o LifePod Cadê, cadê, cadê Tá aqui ó galera Muito bem Eu marquei né Com um sinalizador Pra ficar mais fácil Pra vocês verem né Mas é só você seguir Em a bússola Tá vendo que tem uma bússola Em cima ali Então muito bem Aqui é a localização Do LifePod Tô bem em cima dele aqui ó Vocês vão pegar exatamente Aqui pra Noroeste ó NE Tá vendo na bússola ali ó NE Tranquilinho Show de bola E vai reto galera É pertinho aqui ó Duzentos e poucos metros Bem tranquilinho né Show de bola Vocês vão passar aqui Por baixo Dessas paredes aqui Tá vendo Deixa eu ligar a luz aqui ó E bem tranquilo galera Vão passar aqui Vão indo aqui pela direita Tá vendo E vai ter um buraco Vai vindo um pouquinho Pra direita aqui Tá vendo É só seguindo a parede Só que você vai bater De frente com a parede Vai costeando aqui Pra direita a parede Daí vai abrir aqui Esses túneis aqui É só ir por baixo Aqui ó Bem tranquilo Bem de boa Tá vendo Aí já vai ter um local Aqui pra subir Aqui tá o sinalizador Aqui em cima tá Pra gente subir né E é isso aí galera Prontinho Estamos aqui Na É Não é bem uma ilha né Mas é terra firme aqui né Então muito bem Vamos descer do sea truck E vamos para a terra firme Aqui temos essas plantas aqui Que elas nos aquecem né E é isso aí galera Deixa eu ligar a lanterna aqui ó Beleza Agora aqui é só ir reto Só ir reto Bem tranquilo É tipo uma caverna aqui né E daí aqui a gente vai reto né E voa lá galera Estamos na base da alterra Olha que louco Temos uma base da alterra aqui Não tem mais nada lá pra cima Tem mais coisa É cheio de coisa aqui galera Tem muita coisa Já de cara tem um carrinho aqui Dá pra escanear Não Tem coisas boas aqui pra gente pegar Vamos ouvir ó Ah isso aqui é uma planta né Vamos escanear normal Vamos começar desde aqui de cima Aqui ver se não tem nada espalhado no chão Que geralmente tem coisa né Ó aqui já de cara a gente tem aqui ó Cúpula de vidro da sala multiusos Pra quem acompanha aí bem o canal Eu fiz um vídeo do subnáutica normal Que lá eles lançaram isso aqui né Então é lá que a gente desbloqueia Aqui também deve ter uma cúpula de vidro Não? Não tem Bom desbloqueamos a cúpula de vidro A gente pode colocar vidro no teto da nossa base Olha que louco isso aqui galera Muito louco Vai ficar muito bonito E aqui temos um boneco de neve Destruir boneco Ah vamos escanear o boneco de neve pô Olha que loucura Vamos destruir o boneco de neve Ha que loucura E aqui temos um Apanhar neve não Ah achei que podia pegar aquela máscara Que o boneco de neve tava usando Que isso Então posto avançado zero Esse é o nome da base Olha só que loucura Esse é o nome da base Posto avançado zero É isso aí Tem ó Tem mais caverna Tem túnel lá pra lá E aqui temos O que que nós temos aqui Tem alguma coisa pra escanear Não Hipotemia iminente Eu preciso me esquentar galera Vamos logo entrar lá dentro da base Porque eu estou ficando com frio Meu Deus do céu Eu vou morrer galera Eu vou morrer Acho que não vai dar tempo de chegar Não vai dar tempo Ai meu Deus do céu Vai 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 Sobe porra Sobe porra Meu Deus mano Abrir Vai entra entra pô Meu Deus eu não enxergo nada Que isso Ai ufa Nossa velho Quase morremos Caralho Os investigadores aqui presentes Estavam a tentar encontrar Olha que legal hein galera Então esse O cara falou ali O arquiteto falou Que aqui Os investigadores Que estavam aqui Estavam tentando encontrar Ele né Os arquitetos Então aqui temos um Cubo de íon Legal Bacana Tem coisa pra escanear aqui Não Temos um data box Sala de controle Olha que legal galera Ah isso aqui a gente já tinha né Por isso que não foi Temos um PDA aqui Notas de investigação dos arquitetos Né Tem aqui ó Bem louco né Não vamos escutar tudo isso aqui né Pra quem quiser ler É só pausar E beleza galera Ó Liu queria saber demais Era sobre arquiteto Não podia deixá-la Ele lá era Como é que eles chamam Alteran Caralho Olha um gatinho mano Ela poderia ter descoberto A porta de entrada Para o nosso mundo natal Achei mais sensato Não correr esse risco Que louco galera Então é isso aí galera Muito bem É Tem postres aqui também Porque eu vi Cara tá muito escuro aqui Eu esqueci de fazer lanterna Ah tá ficando o dia Uh show de bola Show de bola Tranquilo Vamos ver o que tem mais aqui Não tem Ah Ó aqui tem uma parede alienígena Isso aqui é alienígena Porra Os cara Os cara deram uma analisada Louca aqui hein Tá beleza Agora temos mais uma sala aqui Para a gente pegar O que tem para escanear Ué O que apareceu para escanear aqui pô Ai que eu não estou com a minha ferramenta de escanear Estou com o de construir mano Caralho Máquina de vending Vamos escanear essa bagaça aqui meu Beleza Show de bola Tem mais uma coisa que a gente escanear Tem postres aqui Uh legal hein Cartazes motivacionais foram banidos Deixando o work Na sequência de uma longa discussão No retiro ou não Da empresa há 3 anos Esse cartaz é tecnicamente de contrabando Urra Que loucura hein Pidei da terra Alien intruder Olha que legal hein galera Loucura total Beleza Tá ficando de dia já Não precisamos mais da nossa luz Vamos ver o que Ó tem um disco aqui Da Jukebox Olha aí galera Máquina de filtração de água Que louco Encontramos a máquina de filtrar água Show de bola Vamos colocar isso aqui lá na nossa base Pra gente produzir água mineral Legal galera Bacana Show de bola Mais um cartaz aqui Ok E mais um PDA Guia de Resert Station Zero Ah Olha que legal hein galera Beleza Beleza Isso aqui é tipo como se fosse um Guia né Pra exploração aqui do local Mas a gente vai explorar Pelo nosso jeito mesmo aqui Ah Beleza Tem coisas aqui Não Isso aqui Ah isso aqui a gente já tinha Já tinha feito ó Beleza Tem mais coisas aqui ó Temos uma árvore Ó que legal galera Fruta lampião E canteira de cultivo Interior Legal galera Bacana Fruta lampião Cara Isso aqui tinha no outro subnáutica Essa fruta Ai Tá podre mano Tá podre Larga essa porra aí Vamos pegar Ó Essa aqui tá boa hein Essa tá boa Dá pra comer Vamos consumir Vamos pegar uma pra gente plantar Lá na nossa base Tem mais um PDA aqui Ok Lista de tarefas Ó que legal hein Invernizar fatos Brá 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 Isso que é É Não é coisa muito importante Tem uma sala de controle aqui Cara que bonito esse lugar mano Vamos pegar bastante aqui pra gente comer Porque eu tô com fome E vamos deixar um aqui né Beleza Show de bola Isso aqui a gente vai plantar Lá na nossa base Pra gente ter comida Não é mesmo Aqui temos uma sala de aposentos Olha que legal galera Nossa Mas é enorme Esse negócio aqui velho Era esse espaço da Sam Que estava O que ela estava a fazer aqui Olha que loucura galera Apanhar foto Beleza Tem mais uma foto Esse aqui é a base da Sam Olha que legal A gente tá à procura da Sam Então muito louco isso aqui Tem mais um cartaz aqui Um poster E um PDA Registro de voz Sem voltar atrás Legal Bacana Bacana Vamos Tem alguma coisa pra escanear aqui Ah Cama Solteiro Sim né Claro Vamos escanear a cama Tranquilinho Cara que loucura essa base hein Cara não dá pra escanear essa cortina Eu queria muito botar uma cortina dentro da base Ia ser muito louco cara Mais um cartaz aqui Mais um PDA Esse aqui Contagem acrescenta dos dias Ok tranquilo Mais nada pra escanear aqui Opa Isso aqui não Isso aqui não dá pra pegar Beleza galera Acho que exploramos tudo aqui né Acabou Tem mais coisa Será que tem uma porta Pra gente abrir Ok Tranquilo Beleza Isso aqui o que que é É o Seaglide Cara eu preciso Mesmo É do Cortadora laser É uma ferramenta que eu não tenho E tá foda achar cara Eu acho que a gente já explorou tudo né Aqui era uma base Ah aqui ó O traje pra um suite galera Só que a gente já escaneou né A gente já tem Então tá tudo certo Tudo tranquilo Tem mais algum fragmento Alguma coisa Pra gente escanear aqui Não 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 Tranquilo Vamos ir pra lá então Acho que tem coisa pra lá galera Tem coisa lá pra lá E aqui o que que é Ferramenta construtor Já tenho Tranquilo Exploramos tudo que tinha aqui então Beleza Agora vamos em direção a lá Aqui tem uma caverna Ali parece Meu Deus Tô meio dano Deixa eu terminar de explorar aqui Porque aqui tinha uma coisinha Pra gente pegar Não 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 tinha nada Não Não tinha nada aqui galera E dá pra vir pra lá Não Não dá pra ir Porque não sobe Vamos então no túnel ali Deixa eu tomar uma agulha aqui Tô com sede Pá Beleza Poster Tá um símbolo Um símbolo de interrogação ali Não sei porquê Vamos então descer aqui Nesse Nesse túnel Aqui ver o que que tem lá dentro Aqui dá pra gente se esquentar Show de bola Vamos seguindo reto aqui Ver o que que a gente encontra Lá na frente Opa 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 É base alienígena É base alienígena O que Caralho hein galera Acho que é base alienígena Aqui pra frente hein Olha que loucura galera E aqui o que que tem Eu acho que a gente vai entrar Numa base alienígena aqui hein Tô Já tô sentindo hein Já tô sentindo energia Olha aí galera Base alienígena Caralho O louco velho Isso aqui dá pra minerar Não Olha que legal galera As esmeraldas aqui Cara Encontramos a base alienígena Caramba hein Cara Eu precisava pegar essas esmeraldas Aí que isso aqui é a cianita Mas enfim Não sei como Eu vou descobrir mais pra frente E aqui O que que tem Temos nada 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 Aqui tem uma máquina de café Ó Dá pra gente vir aqui pegar um café Mas a gente já escaneou Cara Que loucura galera Encontramos a base do cara Olha aí galera Cadê o arquiteto Não vai falar com a gente Alan Que lugar é esse É tecnologia de arquiteto Padrão para meu povo Bem Nada do que seu povo faz É padrão pra mim O que é Essa instalação Fornece os meios Para viagens rápidas Olha que loucura galera Sem o recipiente próprio Esse site não é de grande utilidade Estou a ver Caralho hein galera Olha que loucura Nossa velho Isso aqui é um portal É isso? É um portal É um portal Pô Caramba Descobrimos uma base alienígena Isso aqui é um portal De viagens no tempo Só que ele está desativado Como é que será que a gente faz Para ativar O que é isso aqui galera? Tem coisas ali Que eu não Não dá para escanear Isso aqui velho Ah Aqui ó Eu preciso colocar alguma coisa Caraca hein Como é que será que faz Para ativar isso daqui velho? Nossa mano Que louco isso aqui velho Viagens temporais Bacana pra caralho É isso aí Encontramos uma base alienígena Muito louco Muito bem galera Voltei com meu C-Truck E temos uma mensagem Do nosso O posto avançado zero É onde sua irmã trabalhou Nos últimos dias Do 454B É bastante isolado Sim eu sei Que as ideias mais violentas Podem florescer no meio do nada Mas isso está praticamente Fora do mapa Muita gente poderia ser paga Para sentar no vizinardo A Sam não Ela deve ter sido miserável Aqui fora Eles têm a coragem De a chamar negligente Penso que a conduziram ao extremo Loucura hein galera Também motivaram-me A mudar o meu comportamento Porque a levaram A esconder-se Eu tinha calculado Que elas poderiam estar Bem posicionadas Para responder ao meu sinal de socorro Mas vim suspeitar Que suas motivações Estavam alinhadas com as minhas Loucura galera Por isso tornou-se mais difícil encontrar Foi um cálculo Tudo friamento calculado Bom galera É isso aí né É isso aí Exploramos a base da Altera E também uma base alienígena Eu não esperava encontrar Uma base alienígena ali Eu não sabia que tinha Eu achava que era só a base da Altera E que a gente iria conseguir Achar uns recursos bons Para a gente implementar Na nossa base Olha que loucura galera Então é isso aí Agora vamos voltar lá Para a nossa base E vamos ver Vamos fabricar agora Aquele filtro né Aquele filtro de água Para a nossa base Vamos implementar né Vamos aplicar né As coisas que a gente conseguiu lá A nossa base né Olha que bacana Aí fica pertinho essa base Fica do ladinho ali cara Como que a gente não explorou isso antes Que loucura Dando um rolê ali Que eu descobri Que tinha aquela base ali Já vamos deixar carregando aqui O nosso Seatruck E muito bem Vamos ver qual que vai ser O precinho aqui Para construir O filtro de água né Não deve ser barato né galera Não deve ser barato Mesmo Vamos lá Prontinho Já copulou tudo certinho Bem vindo a bordo capitão Show de bola Cadê o meu construtor Tá aqui Vamos lá Nossa quanta coisa nova Aqui velho Meu Deus Cúpula de vidro Boneco de neve Dá até para fazer boneco de neve Caralho Máquina de filtração de água Ok galera Onde é que a gente vai colocar isso aqui Não sei hein Não sei Aqui será Acho que aqui vai ficar bom né Aqui fica bom Beleza Vai precisar do que De fio de cobre Deixa eu ver Cadê aqui É aerogel Fio de cobre Três titânio Titânio eu tenho aqui Tenho só um O aerogel Eu sei que vou precisar derrubir Então beleza E fio de cobre Eu consigo pegar Acho que eu tenho cobre sobrando aqui Ou eu tenho uns fio de cobre guardado Aqui ó Tenho fio de cobre aqui Mais credo E titânios né Muito bem E o aerogel Eu preciso fabricar né Deixa eu ver aqui Recursos avançados O aerogel Eu preciso de uma bolsa de gel Bolsa de gel Eu tenho plantado aqui fora Então tá bem tranquilo Olha só como é bom ter as coisas né Muito bem Uma bolsa de aerogel Tranquilinho Facinho de fazer Tô com fome também Vamos aproveitar e comer um pouco aqui Pegar uns negocinhos aqui ó Cara isso aqui enche muita vida É muito bom Essas Parece nozes isso aqui Sei lá Uma planta diferenciada Então vamos lá hein Aero gel Cara Esse filtro aqui Gasta Uma energia Do caramba Isso aqui gasta muita energia Então é bom a gente Fortalecer a energia Da nossa base Depois que a gente fizesse Purificador de água Então olha aí que beleza Tá aqui Ele gera menos 1 de resistência Mas é isso aí galera Tá aqui nosso filtro de água Reparem que a energia Está sendo drenada Então não é Não é Não é um negócio Barato de se manter né Mas é isso aí É isso aí Muito bem A nossa plantinha que já cresceu E vamos ver a nossa geladeira Olha só que banana Conservou Não gastou nada aqui Da vida dos negócios Olha que legal Então temos uma geladeira aí Dá pra gente cozinhar peixes Fazer várias coisas aí Colocar na geladeira Que não vai estragar Agora eu tenho uma modificação Pra fazer aqui A lâmina térmica Vamos fazer uma faquinha térmica Assim a nossa faquinha Tá Melhorada né A gente consegue fazer Isso aí Deixa eu só Aumentar as coisinhas aqui Eu tô Tá acabando minha bolsa de gel ali Eu vou fazer mais né Vou vir aqui com minha faquinha Essa aqui um hit Já transforma tudo em sementes Não Não também Eu achei que transformava tudo em sementes Enfim Tá aqui A gente vai Cada uma gera três sementes Vamos fazer mais uma aqui Pra aumentar A nossa plantação E é isso aí galera O episódio vai ficando por aqui Fizemos um grande avanço Aqui nesse episódio Conseguimos explorar muita coisa Agora O próximo passo é Conseguir a última parte Do Do arquiteto E também tem uma base secreta Pra explorar Que vocês vão ver aí Nos próximos episódios Não vou dar spoiler Alguns de vocês devem saber Mas outros não Temos mais uma base secreta Pra explorar E lá é uma coisa muito louca Vou deixar o melhor pra final Obviamente né Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Comenta e compartilha também Porque ajuda bastante o canal Beleza pessoal Obrigado por assistir o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Fiquem ligados nos próximos vídeos Beleza Valeu Falou Tchau 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 Tchau